Olá minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer minha amiga. Bom, agora se você ainda não é inscrito nesse canal, tá vindo aqui pela primeira vez, amiga, se inscreva, ative o sininho porque esse canal é bem bacana. Eu ensino várias técnicas aqui, bem diferenciadas, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ah, e deixa o like, tá? Assim que você gostar da dica, achar que o vídeo foi bem legal e que você quer que eu traga mais vídeos como esse, deixa like, porque like é importante, é onde eu vou entender que você está gostando do conteúdo que eu trago aqui toda semana, tá? Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal, então você não vai querer perder, né amiga? Então vai lá, mete o dedão aqui no like, no gostei e vamos embora que vamos que vamos. Bom, a dica de hoje está sendo bem pedida aqui do canal, tá? Que é a florzinha misteriosa, que todo mundo fala, ai que difícil, que difícil, não é. Que é a florzinha boleada, ó, tá vendo? Amiga, é muito fácil de fazer, você não tem noção como é fácil isso daqui, tá? A dica que eu vou dar é bem legal, você tem o material aí em casa, então bora lá fazer a nossa florzinha boleada. Porque no próximo vídeo eu vou ensinar uma bolsinha onde você vai utilizar essa florzinha boleada aqui, tá bom? Então aprenda a fazer, porque no próximo vídeo você vai entender. Tá bom? Bom, minha amiga, você, eu quero deixar um recadinho, na verdade, pra você aí que é minha amiga iniciante, porque no meu canal tem bastante inscritas iniciantes no artesanato e tá bem perdidinha aí, não sabe como vender seu artesanato, não tem estratégias legais pra vender na internet e tem vergonha, enfim, não consegue vender. Seu problema acabou, porque eu vou te dar um presente que é um mini curso gratuito com a Karine Otto, onde ela ensina como você vender o seu artesanato. Só que pra você receber esse mini curso, você vai ter que aprender a fazer a florzinha boleada, que só lá no final do vídeo que eu vou te explicar como ganhar esse mini curso, tá bom, amiga? Então você me ajuda e eu te ajudo. Assiste meu vídeo até o final, que eu te explico como ganhar esse mini curso. Eu tenho certeza que com assim que você assistir as aulas, você vai começar a vender bem bacana o seu artesanato. Combinado? Então, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa flor boleada. Eu fiz a minha com tecido Oxford, tá? Porque tem que ser um tecido sintético, ok? Pra dar certo a nossa flor. Tesoura, isqueiro. Se você não tiver a maquininha, você pode usar o isqueiro, que o resultado é o mesmo, tá bom, minha amiga? Vou fazer com os dois pra vocês verem, pra você ver. É um chatãozinho, tá? Ou uma meia pérola, o que você tiver aí. Feltro, pra gente fazer o acabamento. E alguma coisa pra gente fazer a florzinha boleada. No meu caso, eu tenho uma moeda de um real e uma tampinha de vinho, tá vendo? Eu peguei uma tampinha de vinho ou de, pode ser de, meu Deus, azeite e cortar, ó, bem rentinzinha, tá vendo, ó? A tampinha, bem facinho de cortar. Tá? Você corta bem baixinho essa tampinha e uma moeda de um real, tá? Eu coloquei um ilhós, tá vendo? Eu colhei um ilhós com cola instantânea, pra gente poder pegar mais fácil, tirar mais fácil a moeda de dentro da tampinha, tá? Como eu não tenho um botão próprio pra isso, eu improvisei, tá? Então, faço o mesmo aí, minha amiga. Bom, eu já fiz algumas pétalas aqui, ó, pra adiantar o vídeo. Mas eu vou fazer duas aqui com vocês. Uma na maquininha e uma com isqueiro. Bom, vamos pegar o tecido, tá? Não esqueça que tem que ser um tecido sintético, porque se for de algodão, ele vai pegar fogo. Então, não faça com algodão. É, vamos deixar uma bordinha, ó, tá vendo? Porque nós precisamos dessa bordinha, pra gente poder passar o isqueiro ou a maquininha, tá vendo, ó? Deixa sempre uma bordinha, ok? Bom, vamos pegar a maquininha, se você tiver, e vamos passar bem rentezinha na tampa, ó. E vamos tirar esse excesso na maquininha. Bem fácil, tá? Ó, vamos tirar, vai queimando, tá vendo, ó? Aí, se tiver algum excessezinho, você tira com isqueiro, tá bom? E dá uma acertadinha. E na máquina é isso, simples assim, tá vendo, ó? Vai ficar perfeita a nossa pétala, ó. Ó, já ficou boleadinha. Tá vendo? O segredo, amiga, é a hora de queimar em volta. Então, ela tem que queimar todinha em volta pra ela ficar boleada. Agora, vamos fazer com isqueiro pra você ver, tá bom? Ó, deixa a bordinha e vai passando isqueiro, ó. O que que acontece? O isqueiro vai queimando o resto do tecido, por ele ser sintético, e já vai selando, tá vendo? Olha, não vai desfiar mais. Olha que legal. Então, se você não tem a maquininha com isqueiro, o resultado é o mesmo, tá bom? Olha como ficou perfeita também. Ok? Vamos precisar de 14 pétalas dessa pra fazer a nossa flor, tá? Eu vou ensinar também que você pode fazer a pétala no tecido sintético e também na fita. Tanto de cetim como na de gorgurão. Eu vou fazer uma pra vocês verem, olha, tá vendo? Eu fiz uma na fita de gorgurão e vou fazer uma pra vocês verem. É simples. Você vai pegar, colocar lá a tampinha, a moeda, tá vendo? E deixar o excesso que eu te falei, tá? Deixar a bordinha de tecido de fita pra poder queimar, ok? Ó, dá uma arredondadinha e passa na maquininha ou no isqueiro, a mesma coisa. Tá vendo? Fica do mesmo jeito. Então, você pode fazer também com fita de cetim ou fita de gorgurão, tá bom? Ó, quem tiver escutando o carro do ovo, levanta a mão, amiga. Porque o carro do ovo está passando na minha rua. E eu preciso gravar esse vídeo. Então, bora lá e vamos ignorar o tiozinho do ovo. E continuando aqui, tá vendo? Ó, simples, bem fácil de fazer na fita, olha. Fica muito bom também. Olha que legal. Então, você tem essa opção também, amiga, de fazer na fita, tá bom? Então, vamos lá fazendo a nossa flor. Já fizemos as nossas 14 pétalas, né? Você vai pegar um círculo, qualquer coisa aí que tenha 5 centímetros de diâmetro, tá? Ok? Eu tinha esse arquinho, então, eu usei ele. Mas pode ser carretel de linha, pode ser tampinha, o que você tiver aí que tenha 5 centímetros de diâmetro, tá ok? E vamos cortar. Pronto. Vai ficar assim. Agora, vamos pegar. Você pode usar cola quente também como cola de silicone fria. A cola quente é mais rápida, né? Então, eu prefiro usar ela. Vamos pegar a nossa pétala e vamos colar ela um pouquinho pra dentro desse círculo. O jeito que eu estou fazendo aqui, ó. E vai dar uma apertadinha, ó. Tá vendo? E vamos fazendo isso uma do ladinho da outra. Na parte, tá vendo? Você deixa também um pouquinho em cima, tá? Não é rente. É em cima um pouquinho, um pedacinho só. Pra dar o formato, tá vendo? E vai dando apertadinha com o dedo. Nessa parte, nessa carreirinha de baixo, nós vamos colocar 8 pétalas. Tá bom? 8. Então, vamos lá. Já pus 4. Sempre colocando um pouquinho em cima, uma em cima da outra. E dando apertadinha, tá? Não esqueça de colocar em cima da outra. E vamos lá com as nossas 8 pétalas. Ok? Certo. Colocamos as 8, agora vamos colocar 6 em cima da mesma maneira. Um pouquinho em cima da outra e dando apertadinha com o dedo. É esse movimento com o dedo, essa apertadinha que dá. Tá vendo, ó? A boleada da florzinha. Olha que fofinha que ela ficou. Agora, é só colocar o seu chatãozinho, ou um botão, ou uma meia pérola. O que você tiver aí, tá amiga? Está pronta a nossa flor boleada. Não é simples? Fácil de fazer? A gente pensa que é um monstro, né? Um bicho de sete cabeças, que nada. Você tendo as coisas certas, a gente consegue fazer. Olha que linda que ela ficou. E você pode utilizar ela em vários artesanatos. Tá bom, amiga? Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui se você gostou desse vídeo. E se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijinhos! É uma técnica fácil, como eu disse, né? Não tem como você não aprender. Bem facinho de fazer. E você pode fazer inúmeras cores. E fazer muitas florzinhas boleadas. Para você colocar em roupa, em peças de artesanato. Inclusive, na bolsinha que eu vou ensinar lá no próximo vídeo. Que eu vou até mostrar ela aqui, para você deixar você com água na boca. Ó, é o próximo passo a passo, hein? Não perca. Então, ative o sininho, se inscreva. Para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Tá bom? Bom, Débora, para de falar e me ensina como eu tenho, como eu faço para ganhar esse mini curso aí com a Karine Otto. Simples, fácil. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, clica, vai abrir. É o link do meu WhatsApp, tá? Você vai abrir, vai abrir a página do meu WhatsApp. É só você deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal. Que eu te envio na hora. Caso demore, não se preocupe. Assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim, amiga. É só dizer o seu nome e que veio do meu canal, tá bom? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!